E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você esconder a sua foto de perfil do WhatsApp para pessoas que você não conhece. Por quê? No WhatsApp, como padrão, ele fica configurado para que a pessoa adicionou o seu número e atualizou o WhatsApp, vai aparecer a sua foto. E eu vou mostrar para vocês como você esconder. Por exemplo, esse segundo celular, ele já está com o meu nome lá, é Ederson. E se eu clico em cima dele, ele vai mostrar para mim a minha foto. Vou clicar lá em cima, está lá a minha foto de perfil. Então a minha foto está aparecendo. Por que está aparecendo? Porque está configurado no WhatsApp do meu celular, que é esse aqui, para aparecer a foto para todos. E no caso, esse aqui, além de ser todos, ele ainda faz parte de um contato da minha agenda. E olha o que eu vou fazer. Nesse momento, eu vou aqui na parte dos contatos e dentro dos contatos eu vou excluir esse contato aqui da minha agenda. Então eu vou tirar ele aqui da minha agenda. Cliquei aqui em cima de amigo, está lá o contato. Eu vou clicar aqui em cima e vou... Esse contato, o contato vai ser excluído. Acabei de excluir. Ao fazer isso, eu vou agora no WhatsApp. E dentro do WhatsApp, você vai clicar aqui na parte superior, nesses três pontinhos. Clicando nos três pontinhos, você vem em configurações. Dentro de configurações, você tem várias opções aqui dentro. Você vai agora em conta. Dentro de conta, você tem a opção chamada privacidade. Aqui em privacidade, tem essa opção. Foto do perfil. Ela está escrito todos, você vai clicar em cima dela e somente em meus contatos. Você pode escolher ninguém, mas ninguém vai ver a sua foto. E não é isso que nós queremos. É apenas os meus contatos. Por que aí? Ele vai pegar aqui na agenda do meu contato, do meu WhatsApp. Quem estiver lá, ele vai mostrar a minha foto. Quem não estiver na minha agenda, ele não vai mostrar. Como eu apaguei o contato, olha o que aconteceu lá naquele outro celular que eu mostrei no início do vídeo. Ele já não está mais aparecendo. A minha foto do perfil está aqui e é a foto que estava aparecendo no começo do vídeo lá. Agora, se eu clicar em cima dele novamente, está lá. Somente o nome. Diz que eu estou online, porque eu estou realmente com o WhatsApp aberto, mas nada de foto. Então, pessoas que eu não tenho adicionado na minha agenda do WhatsApp, na minha agenda do contato do celular, não vão ficar aparecendo e vendo a minha foto. Isso evita até que as pessoas consigam criar um perfil fake no WhatsApp com a minha foto. Bom, pessoal, a dica do vídeo era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima.